Henrique Mequim Henrique Mequim, o Mequim é o maior jogador de xadrez brasileiro de todos os tempos. Teve seu auge no ano de 1977, quando foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo, superado apenas por Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi. Uma doença grave, a miastenia, que compromete seriamente o sistema nervoso e os músculos, fez Mequim abandonar as competições em 1978. No estágio mais grave da doença passou a frequentar os cultos da renovação carismática católica. Ao se recuperar, passou a dedicar-se integralmente à religião, mas sempre alimentou a esperança de voltar a jogar xadrez. Mequim voltou a jogar em 1991, num mate de seis partidas contra o GM Predragnikolik. Demonstrou um jogo muito forte, mas por estar longo tempo parado, foi vencido pelo Iugoslavo, um derrota e cinco empates. Em 1992, jogou um mate contra o GM a Cersei Raon, mas depois desta nova derrota, afastou-se por longo tempo. Em 2000, retornou aos tabuleiros para disputar um mate contra outro grande mestre brasileiro Giovanni Vescovi, na época tricampeão nacional. Mequim mostra que é ainda um jogador de muita força, apesar de dedicar a maior parte de seu tempo à sua fé religiosa. Uma prova disso foi em 2001, no magistral Najdorf, Argentina, ter empatado com Judith Polgar, a maior enxadrista da história, e também com o seu antigo adversário Victor Korshnoi. Mequim também participa de torneios online, como os realizados no IC, Internet Chess Club. Nele jogam cerca de 25 mil jogadores de alto nível, sendo que 200 deles são grandes mestres, sendo que por mais de 10 vezes Mequim chegou a ser o primeiro do ranking. Em 2003, a convite do mestre internacional Alexandru Sorin Segal, participou dos jogos regionais, representando a cidade de Ilha Solteira e ajudando a equipe a ser campeã, classificando-a para os jogos abertos, onde se tornaria vice-campeã. Desde 2005 vem disputando os jogos regionais e os jogos abertos pela cidade de Taubaté, onde reside. Atualmente Mequim é o número 4 do Brasil, com uma pontuação de 2.590 no Rating Feed de novembro de 2011. Títulos obtidos. 1959, vice-campeão de São Lourenço do Sul RS. 1964, campeão gaúcho absoluto. 1965, campeão brasileiro absoluto. 1967, campeão brasileiro absoluto e sul-americano absoluto. Recebe o título de mestre internacional, Mi. 1970, vencedor do torneio internacional de Bogotá, Colômbia. 1971, ganhador do torneio internacional de Varsak, Iugoslávia. 1972, recebe o título de grande mestre internacional, GM, campeão sul-americano. 1973, vencedor do torneio interzonal de Petrópolis RJ, sendo classificado para o torneio dos candidatos, última eliminatória do campeonato mundial. 1975, segundo colocado no torneio internacional de Las Palmas, Espanha e, também, segundo colocado no torneio internacional de Manila, Filipinas. 1976, vencedor do torneio interzonal de Manila, Filipinas, classificando-se novamente para o torneio dos candidatos. 1978, terceiro melhor jogador de xadrez do mundo pelo ranking da Federação Internacional de Xadrez, Elo 2635. 2006, vencedor do 2ND Festivals Caxistico Internacional e Cidade e Lodi, torneio aberto de Lodi. Curiosidades. Em 1965, aos 13 anos, quando venceu pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, Mequinho jogava a penúltima rodada com Olício Gadia. Quando a partida foi suspensa, então Gadia, convicto que o garoto Mequinho não se arriscaria em uma sessão de suspensas já que o empate lhe garantia título, falou. Proponho o empate. Proponho que o senhor abandone. Exclamou Mequinho. O riso foi geral entre os assistentes. A seguir, o garoto demonstrou com presteza como ganharia o final. Gadia, muito sem jeito, abandonou na hora. Em 1972, quando enfrentou o ex-campeão mundial Tigran Petrosiano Torneio de San Antonio, Mequinho descobriu que tinha que lutar dentro e fora do tabuleiro. O grande mestre soviético só fazia silêncio quando era a vez dele jogar. Toda vez que eu tinha que pensar ele estava cutucando a mesa com o joelho e o tabuleiro com o cotovelo para chacoalhar a mesa. Se não fosse suficiente para incomodar-me, Petrosian ficava fazendo ruídos, derrubando café e tudo com ritmo variável. E rolando uma moeda na mesa. Depois de reclamar três vezes com os árbitros, Mequinho resolveu fazer barulho quando era sua vez de jogar. Petrosian calmamente desligou seu aparelho auditivo e ganhou a partida. Mequinho aos 12 anos, 1964, campeão do Rio Grande do Sul Botvinic Mequinho Astings, 1966. Mequinho Spaschi Manila, 1976. Korshnoi Mequinho Augusta, 1974. Busca. 2018, todos os direitos reservados. Busca. Busca. Obrigado.